Salve, salve produtor, Boneless falando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psyche Transition Design e pro vídeo de hoje eu preparei um conteúdo também bem bacana, que é como tirar algum timbre partindo de uma síntese que você já sabe fazer sabe aquele timbre que você já sabe tirar no sintetizador, então a partir dele a gente vai tentar criar outros timbres bem únicos então se você tem interesse em aprender a fazer isso, vem comigo nesse vídeo então, como eu falei, a gente vai partir de algum synth que a gente já saiba fazer ou que você já tenha assistido um tutorial aí do Bonelão então, vamos lá, eu vou pegar algum synth aqui, que eu já sei fazer pra isso eu vou utilizar o VST Serum mesmo, porque a gente vai trabalhar mais em cima do áudio vou pegar de exemplo aqui um sweep clássico daqueles que eu já ensinei a fazer aqui colocar algumas vozes, desligar o rétrig você pode fazer isso partindo de algum pad, de alguma coisa que você já saiba sintetizar, então vamos lá caso você não saiba nenhum timbre ainda, nessa playlist tem vários vídeos onde eu ensino a fazer vários timbres de Psyche Transition então, agora você aprende e depois você volta pra esse vídeo aí então, sem mais delongas, bora lá tô aqui, meu sweep vou ligar um filtro aqui, bem de pés fazer ele assim, dar uma distorção aumentar um pouco do drive também aumentar um pouquinho de ressonância beleza, agora vou fazer uma automação aqui, como se fosse realmente fazer nosso sweep essa track aqui, na verdade, é a template que inclusive vai ir pra quem comprar o nosso sample pack aí o sample pack tá prontíssimo e posso dizer pra vocês que tá bem bacana essa track aqui eu fiz usando vários samples, praticamente todos os samples dessa track aqui está no sample pack praticamente não todos os samples inclusive os kicks e baixo são todos os samples do pack então, vamos lá vou escolher alguma parte aqui pra gente usar esse sweep beleza essa track, se eu não me engano, ela tá em lá é, ela tá em lá então, eu vou criar o nosso sweep aqui criar aqui mesmo desenhar o mid como se fosse fazer realmente um sweep beleza agora a gente vai fazer a automação aqui já fica um timbre bem interessante se quiser dá pra colocar mais vozes aqui dá pra experimentar é aquilo fazer o timbre partindo daquilo que você já sabe fazer pra tentar chegar num resultado mais único num timbre mais único que vai te dar a tua identidade pra tua track então vou colocar uma voz aqui ó, ficou um pouco diferente vou aumentar umas vozes aqui deixei bem pouquinho desse segundo oscilador aqui e é basicamente isso vou pegar e vou meter um delay aqui pegar esse nativo mesmo e eu vou fazer uma automação nele aqui feito isso, beleza vamos jogar um equalizador aqui já pra gente não ter problema de harmonias que a gente não queira aqui beleza então, vou dar meu first flatten e temos aí o nosso sweep mas e aí mas e aí e agora? o que a gente pode fazer pra tornar esse sweep diferente ou de repente ah, eu já criei o sweep tá bonito eu queria criar alguma coisa que fique coerente com a minha track que tipo que seja um timbre que combine já com esse sweep que já existe a gente pode partir do próprio sweep a gente pode partir do próprio sweep e tentar dar umas coisas diferentes pra ele por exemplo picotar o áudio é uma coisa que eu gosto de fazer bastante assim, tipo escolher alguma parte do áudio aqui e usar ele como se fosse um synth mesmo essa parte aqui eu gostei fazer um fadezinho beleza feito isso a gente pode estar utilizando isso aqui como se fosse um synth eu vou dar um consolidate aqui nele ctrl j pra quem não sabe agora que eu já tenho o meu timbre aqui eu vou escolher esse delay aqui que ele vem no pacote da som toys essa empresa aqui bravíssima por sinal esse cara aqui dá umas texturas muito irada pro som por exemplo esse synth aqui vamos ver como ficaria com esse preset aqui ele dá uma granulada ele trabalha meio que uma síntese granular a partir do eco do som do delay então ele dá umas texturas bem bacana aqui então a gente pode estar escolhendo algum preset beleza vou deixar esse aqui já gostei daquele preset ali agora a gente vai desenhar o nosso nosso groove do do synth aqui por exemplo estou testando alguns grids diferentes aqui e daí a gente pode também estar colocando um delay que eu tenho no meu send aqui que inclusive esse projeto inteiro está disponível para download para quem comprar o sample pack e ele vai com essa track aqui que está bem bacana então fiquem ligados que logo acredito que começo de setembro ou outubro por aí já vai está saindo para vender esse sample pack agora a gente vai desenhar nosso grid aqui vou deixar um para 16 a gente vai testar algum groove aqui beleza gostei vou jogar um elefaltu aqui por exemplo eu não tinha a mínima ideia do que iria sair a partir desse sweep aqui mas essa é a ideia a gente chegar em alguma coisa única a partir de um synth que já saiu da nossa própria track sendo assim a gente vai construir timbres mais coerente então vou pegar um delay aqui do meu canal send e também vou estar jogando aqui um elefaltu só para dar um groove a mais beleza e agora a gente vai jogar o nosso crystallizer vou jogar ele depois do elefaltu aqui então ficaria esse synth aqui então vamos ver como é que ele ficaria com a track eu poderia por exemplo também só jogar um transgate nesse nesse sweep aqui já daria uma cara diferente para ele deixa um com transgate outro sem colocar esse acho que seria legal aqui já tem esse synth do ana então vamos testar ele num lugar diferente aqui o elefaltu tirou um pouco do peso dá para dar um groove diferente aqui eu vou dar um consolidate e vou fazer um um fade aqui se quiser deixar mais curtinho também cria uma ambiência bem legal dá para estar testando e explorando mais esse plugin aqui por exemplo o crystallizer testando algumas coisas diferentes nele eu gosto de utilizar bem pouquinho de mix nele dá umas ótimas um synth bem bacana que você provavelmente não ia tirar logo de cara num synth por exemplo então é um negócio bem interessante que você parte de um timbre que você já tem na tua track e você começa a construir coisas mais coerentes você pode partir por exemplo de um de um áudio mesmo esses aqui são nós e tal mas você pode partir de um pad de alguma coisa que já tem na tua track isso vai dar muito mais coerência para esse timbre vou soltar esse timbre em outro momento aqui então ele dá uma cara bem legal e dá identidade principalmente para tua track deixando os timbres muito mais coerente e bem profície então se você gostou desse vídeo se inscreve no canal aí deixa sugestões também para os próximos vídeos e até o próximo valeu